Queria tá navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade, hoje conheci você que é amor de verdade O seu jeito de sorrir, o seu jeito de falar, fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você é quem me faz feliz e me faz delirar, e você quem fez eu por ti me apaixonar Vou estar com você quando mais precisar, querendo ou não querendo, comigo pode contar Ouvi-te da luz dos aços que o sol tenha calor, ouvi-te a pé da verdade Mas confia em mim, amor 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 Queria tá navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando Duvide da luz dos aços que o sol tenha calor Duvide até da verdade Mas confia em mim, amor 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 Amém